Para fazer as flores gigantes papel de seda, nós vamos usar tesoura, grampeador e seis folhas de papel de seda. Junte as folhas e dobre-as fazendo uma sanfona. Se você quiser, a sanfona pode ter mais dobras. Dobre ponta com ponta e corte dessa forma. Grampeie ao meio e é só abrir. Não, não é um laço de palhaço. Abra as folhas levantando-as uma por uma. Então é só finalizar como quiser. Música Você pode fazer no cabo ou deixá-las soltas para prender na parede. Música Obrigada por assistir, curta o nosso canal e nos siga nas redes sociais, facebook e instagram. Música 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 Música